Eu agradeço ao meu Jesus Sou grata a Deus por responder minha oração Pelo meu lar e pela paz no coração Divino Mestre, muito obrigado Por tudo quanto a mim tens feito Receba agora os meus louvores Vem ter a gratidão, quero que sirva minha oração Tu és a luz que me conduz ao Criador Confio em Ti, pois sei que és meu Salvador Quero seguir-te com poder, graça e fervor E te servindo mostrarei teu grande amor Divino Mestre, muito obrigado Por tudo quanto a mim tens feito Receba agora os meus louvores Vem ter a gratidão, quero que sirva minha oração Vem ter a gratidão, quero que sirva minha oração Vem ter a gratidão, quero que sirva minha oração Vem ter a gratidão, quero que sirva minha oração Vem ter a gratidão, quero que sirva minha oração Vem ter a gratidão, quero que sirva minha oração Vem ter a gratidão, quero que sirva minha oração E o coroado e rei dos reis é o Senhor Palácio, eis o meu sonho de ouro Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, no qual minha alma adora ao meu rei e ao meu Salvador Ali no céu, ruas de ouro preparam já E lindas portas com chapos de ouro me esperam lá Sei que um anjo muito precioso e com muito amor Preparam o livro onde o meu nome escrito está Palácio, eis o meu sonho de ouro Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, no qual minha alma adora ao meu rei e ao meu Salvador Ao meu rei e ao meu Salvador Vivo a vida feliz, servindo a Jesus Sigo de passo a passo, para a glória de luz E quando eu chegar na cidade de Deus Face a face verei A quem eu tanto amei E andando com Cristo Seremos mais que vencedores Como uma flor no jardim Minha vida nasceu Minha vida nasceu E o perfume de Cristo Sobre mim exalou Agora posso cantar Agora posso cantar E a Cristo anunciar Porque sou de Jesus E Ele é todo meu Indo de vitória em vitória Nós chegaremos a glória E andando com Cristo Seremos mais que vencedores Seremos mais que vencedores Indo de vitória em vitória Nós chegaremos a glória E andando com Cristo Seremos mais que vencedores Seremos mais queemic Oxalá que hoje fosse sua vinda, Oxalá se voltasse o Senhor, E todas as portas dos céus fossem abertas, Eu venci com meus olhos ao Senhor, E todas as portas dos céus fossem abertas, E eu visci com meus olhos ao Senhor, Para que seguir vivendo neste mundo de maldades, Se Cristo tardar mais, que irei fazer? Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus, Envia-nos já, que venha a levantar teu povo, Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo, Envia-nos já, que venha a levantar teu povo, Oxalá que a lua se movesse, E aparecesse Jesus Cristo em seu lugar, A trazer o galardão a todo salvo, E a levar-nos para a pátria celestial, A trazer o galardão a todo salvo, E a levar-nos para a pátria celestial, Para que seguir vivendo neste mundo de maldades, Se Cristo tardar mais, que irei fazer? Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo, Envia-nos já, que venha a levantar teu povo, Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo, Envia-nos já, que venha a levantar teu povo, Sim, a nuvem que levou a Cristo um dia, Escutar-se minha petição de aqui, Lhe diria, boa nuvem vem depressa, Pra Jesus de volta, ou então leva-me a mim, Seguir vivendo neste mundo de maldades, Se Cristo tardar mais, que irei fazer? Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo, Envia-nos já, que venha a levantar teu povo, Bendito Deus, bendito Deus, Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo, Envia-nos já, que venha a levantar teu povo, Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus, Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo, Aqui na terra andava um missionário E pelas praias suas pisadas Ele deixou E os pescadores que encontravam lhes diziam Vinde após mim e pescadores de homens sereis Venha comigo trabalhar nesta missão Preciso de homens corajosos para lutar Não te detenhas e depressa não demores Foi o meu querido pai quem ordenou Muitos milagres ele aqui realizou Voltou o pai e a nós todos ele ordenou Previsem mim farás as obras que eu faço Farás maiores sim bem maiores do que esta Venha comigo trabalhar nesta missão Preciso de homens corajosos para lutar Não te detenhas e depressa não demores Foi o meu querido pai quem ordenou Diz que Jesus aqui está em nosso meio Ele espera pela tua decisão Serás ouvir e atender o seu chamado Terás no céu de recompensa um galardão Faça um exame de consciência hoje em dia Verás se podes estar tranquilo com o Senhor Se não fizeste tudo o que ele ordenou Ainda é tempo, veja o que Cristo falou Venha comigo trabalhar nesta missão Preciso de homens corajosos para lutar Não te detenhas e depressa não demores Foi o meu querido pai quem ordenou Foi o meu querido pai quem ordenou Se eu me senti no céu Se eu estivesse junto à cruz no dia do martírio que sofreu Jesus Levaria uma toalha para enxugar todo o seu rosto Contemplaria o seu corpo imaculado E por motivo de meus pecados Padecia na rua de cruz o meu bom Jesus Nunca eu ficaria sempre olhando E a seus pés o adorando Pois tudo o que sofrerá por mim Se eu estivesse junto à cruz Se eu estivesse junto à cruz Vendo aquele povo zombar de Jesus Pois soldados Pois soldados transpassar seu lado Vertendo água e sangue misturar Sofreia aquelas mágoas Agradecida Agradecida Sei que Jesus Perdi a sua vida Era em resgate E de minha alma Aflita Imensurável amor Hoje quero Quero ocupar Quero ocupar-me em teu mistério Obedecer e sempre te adorar Pois sei que agora Salvo já estou Esse Jesus que foi crucificado Padeceu por mim E por teus pecados E por teus pecados ressuscitou E quer entrar em teu coração E dará salvação Se tiveres Infermidades Tristes e dor Leva a Cristo O Consolador Te livrará De todo o mal Assim eu fiz Assim eu fiz Faça também Oh pecador Aceita agora O Salvador Verás a vida alegre Que terás Jesus quando andou no mundo Cumprindo sua missão Fazendo muitos milagres E padecendo também na cruz Cumprindo sem blasfemar Obedecendo ao Senhor Sendo Ele Deus verdadeiro Sofrendo tudo com grande amor Perfazes tu esta missão O Deus criador dos céus Nos iluminou Brindando com voas novas de salvação Vem Vem que as almas sofridas estão a aclamar Pedindo a um povo salvo Vem me ajudar Cuide de Jesus Cristo Nós temos que obedecer O Senhor A seara já está madura A seara já está madura E espera só o ventre por você O Espírito Santo clama De peça vai Tchau Vem que as almas sofridas Vem que as almas sofridas Vem que as almas sofridas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é Deus e é perdão Nas belezas de Deus Não queres meditar Pois não pensaste ainda Que quer dizer ao mar O mesmo pensamento Te fazer e te vencer Só podes reviver Quando em Cristo tu creres Deus está com o teu amor Todo o teu sofrimento E espera por ti Porque é Deus e amor Queres ter alegria A paz e a salvação Vem é Cristo Jesus Ele é Deus e perdão 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 Quando minha alma se encontra em prova Ele é Deus e perdão E te busco e não posso achar Ele é Deus e perdão Põe em tuas mãos Meu Senhor sobre mim Põe em Tuas mãos Meu Senhor sobre mim Põe em minha alma Este mesmo sentir Dá-me graças para Obedecer Dá-me forças para Eu vencer Minha alma sofre O meu corpo também Por sentir Tua chamada em mim Não é possível seguir Te ocultando Não é possível Tua voz resistir Põe em Tuas mãos Meu Senhor sobre mim Põe em minha alma Este mesmo sentir Dá-me graças para Obedecer Dá-me forças para Eu vencer Muitas almas perecem sem ver Muitas almas perecem sem ver Enquanto eu vivo aqui Em bem-estar Que resposta daremos a Cristo Muitas almas perecem Quando pergunte O que fizestes por mim Põe em Tuas mãos Meu Senhor sobre mim Põe em minha alma Muitas almas perecem Muitas almas perecem Muitas almas perecem Dá-me forças para Eu vencer Dá-me graças para Obedecer Dá-me forças para Eu vencer Eu vencer Eu vencer Amém Dois corações Um dia se encontraram E o amor Nasceu esta união Era por Deus Pois assim ordenaram Para servirem Nosso grande Senhor Vinte e cinco anos São passados E juntos estão Para festejar Esta data De grande valor Pois da Tua lado Serviu sempre Nosso grande Rei Oh grande Deus Agradecemos Por estes filhos Teus Música Música E contemplamos Malvamente Estas vidas No ar Dois seus filhos Frutos de alegria No ar Rogamos a Deus Fidelidade E Santo amor E que sempre E que sempre Possam O evangelho Anunciar Música Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos Para o grande Deus Agradecemos Oh grande Deus Agradecemos Por estes filhos Teus Oh grande Deus Agradecemos Por estes filhos Teus Oh grande Deus Obrigado.